Olá amigos do Pastoritano Acupuntura, tudo bem com vocês? Hoje eu, professora Fernanda, vou falar um pouquinho sobre emagrecimento. Mas professora, você já não falou sobre emagrecimento uma vez? Já! Mas estamos tendo problemas e esse vídeo é pra você que já sabe que o baço tem ligação com o emagrecimento, mas que mesmo com o baço forte não consegue emagrecer. Não está conseguindo emagrecer? Então esse vídeo é pra você, ser humano. Vem! Antes da gente emagrecer tudo junto, ficar esbelto, fitness e maravilhoso, vou pedir pra que vocês cliquem no sininho, pra que se inscrevam no canal, pra que vocês recebam notificações de novos vídeos e que pra vocês possam levar a medicina chinesa pra longe, ajudando muita e muita, muita gente nesse Brasilzão. Gente, olha só, eu já fiz um vídeo aqui no canal que chama o baço e o emagrecimento. Maia, por favor, coloque o link pras pessoas poderem assistir depois desse vídeo, quem não assistiu ainda. A gente sabe que em medicina chinesa, o baço é responsável por remover a umidade interna. Umidade, gente, é tudo aquilo que tem o potencial de formar massas. Então, cisto no ovário, pólipo no intestino, mioma no útero, cisto sinoviais, gordura localizada, edema, catarro, tudo isso, muco vaginal, tudo isso é umidade. E o baço, ele remove o excesso. Quando o baço está fraco e não remove o excesso de umidade, nós não conseguimos emagrecer. Então, eu fiz um vídeo explicando tudo que enfraquece o baço, tudo que você pode fazer pra tonificar o baço e pra que você consiga emagrecer. Mas aí acontece o seguinte, tem gente que está fortalecendo o baço, comendo o que é importante pra fortalecer o baço, e continua sem conseguir emagrecer. E aí vem a pergunta, por que será? Será que essa pessoa está fadada no emagrecer? Será que essa pessoa está fadada, fica gordinha? Não, gente. O que acontece é que na medicina chinesa nós temos um sistema composto por cinco elementos, onde todos os elementos têm um relação com o outro, e às vezes o problema não é só o baço. E é importante que o terapeuta entenda isso, avalie bem um paciente, para que a gente não caia no ego de fazer a receitinha de bolo, de exclusivamente fortalecer o baço e não checar mais nada. Então, professora, por que você fez esse vídeo, né? Está fazendo esse vídeo. Por quê? Eu recebo todos os dias no meu stories, no meu canal daqui, no direct, no meu messenger, no meu whatsapp, pessoas disseram, professora, eu recebi um paciente no consultório que está querendo emagrecer, eu estou fortalecendo o baço dele, mas ele não emagrece. Que pontos você me sugere? Aí que está, gente. Eu não posso sugerir um ponto se eu não entender o paciente. Então, nesse vídeo, eu vou falar para vocês de dois órgãos que podem estar afetando o baço e, por isso, não deixando o teu paciente emagrecer. Vamos ver se vocês estão preparados. Então, desenhe na sua mente os cinco elementos e para ficar mais fácil, Maia, bota aquela imagem incrível que a gente sempre coloca dos cinco elementos e deixa ela aí um pouquinho para o pessoal entender. Olhando a imagem dos cinco elementos, vocês vão perceber, no sentido horário, os órgãos coração, baço, pulmão, rim e fígado. E depois volta para o coração. Certo? Isso significa que o coração dá energia para o baço, baço dá energia para o pulmão, pulmão dá energia para o rim, rim dá energia para fígado e fígado dá energia para coração. É desse primeiro círculo que eu quero falar para vocês. Vamos pegar o pulmão. Pulmão, gente, ele é considerado filho de baço em medicina chinesa. A função da mãe é nutrir o filho. Isso não só na medicina chinesa, mas na pura e clara observação da natureza. O que a mãe faz? A mãe nutre o filho. A mãe abastece o filho de energia. Isso significa que quando um filho está doente, ele consome a energia da mãe. Se você que está assistindo esse vídeo, nesse momento, é mãe, e se o seu filho já ficou doente alguma vez na vida, eu tenho certeza que você padeceu do lado dele. Você deu cada gota de sangue e de energia e de suor da sua vida para recuperar o teu filho. Isso é diferente na medicina chinesa? Não. Quando o pulmão está fraco, o que vai acontecer? Ele rouba a energia do baço. E aí, meus amores, uma pessoa com problema energético de pulmão ou físico de pulmão terá dificuldade de emagrecer? Não porque o pulmão está fraco, mas porque o pulmão está roubando a energia do baço. Aí você, como terapeuta, que escutou um vídeo meu mesmo falando sobre baço, está lá fortalecendo o baço dessa criatura há três anos e a criatura não perde 200 gramas. Por que isso está acontecendo? Porque quem está causando a fraqueza de baço é o pulmão. Você até fortalece o baço, mas o pulmão segue roubando a energia dele, ele não vai estar forte do baço nunca. Que tipo de problemas podem afetar, podem fazer com que o pulmão roube a energia do baço? A tristeza, a angústia, a frustração. Está angustiado, mano? Está frustrado? Está muito triste? Isso enfraquece o teu pulmão. Você tem problemas respiratórios? Sindusite de repetição, rinite, urticária, doenças de pele, isso enfraquece o teu pulmão. Então, se essa pessoa tem problemas respiratórios, problemas de pele, problemas emocionais relacionados ao pulmão e quer emagrecer e não está conseguindo, você não precisa, quer dizer, não pode fortalecer só o baço. Você tem que fortalecer o pulmão e fortalecer o baço. Por quê? Porque quando o pulmão parar de roubar a energia do baço, o teu paciente vai começar a perder peso. O pensamento em medicina chinesa, ele é global. Não adianta você querer seguir a receitinha de bolo. Não existem protocolos fechados. O segundo exemplo que eu quero dar hoje é em relação ao fígado. Fígado em medicina chinesa. Maia, por favor, coloque de novo a imagem dos cinco elementos para os meus queridos humanos que assistem esse vídeo. Fígado é avô de baço. Então, quando você vê o desenho que a Maia está mostrando, existe uma setinha que liga o fígado lá na direção do baço. Isso significa que o fígado controla o baço. Quando o avô é muito forte, ele tira a energia do neto. Quando o avô está muito sobrecarregado, ele desconta a raiva dele e tira a energia do neto. Isso significa que doenças de excesso no pulmão, como esteatose hepática, raiva, ira, frustração, pessoas que sofrem de tensão muscular, fibromialgia, todas elas, se houver estagnação de energia ou sangue no fígado, vão fazer com que o baço funcione menos. E aí, esse paciente irado, revoltado, nervoso, estressado, cheio de tensão muscular, fibromiálgico, chega no teu consultório e fala assim, eu quero emagrecer. E aí, você começa, fortalece o baço, fortalece o baço, mas ele sai da acupuntura e o fígado dele volta a destruir, a roubar a energia desse baço. Seu paciente vai emagrecer, humano? Não vai. Então, qual é o seu tratamento? Equilibrar o fígado para que ele pare de destruir a energia do baço e assim, você fortalecendo o baço, o seu paciente vai perder peso. Esse vídeo todo, gente, é para explicar para vocês que os cinco elementos, eles são a base de todo o conhecimento da medicina chinesa, de toda a patologia da medicina chinesa. Não adianta você pegar um órgão para Cristo e trabalhar só ele e fingir que os outros todos não existem. Eu poderia ainda passar mais uma meia hora falando que o coração influencia no baço, que o rim influencia no baço, porque influencia, mas eu posso fazer outro vídeo falando só deles. Então, olhem o teu paciente. Fernanda, e como é que eu vou chegar à conclusão que o pulmão está fraco? Como é que eu vou chegar à conclusão de que o fígado está fraco? Gente, isso é avaliação de pulso, de língua e do relato do teu paciente. Existem terapeutas e talvez você, por ser iniciante, sofra disso, que quando o paciente chega no teu consultório, ele chega e fala para você assim, terapeuta, eu quero emagrecer. Tudo que ele fala depois disso é como se você não ouvisse, porque é como se estivesse respondendo a questão de uma prova, ah, emagrecer é baço. E aí você não dá importância para os outros sintomas que ele tem. A ficha de avaliação precisa ser completa, cada relato que o seu paciente faz em relação a outros sintomas que ele tem é importante, mesmo que em um primeiro momento, numa primeira escuta do teu paciente, aquilo que ele falou não faça sentido, pode ser que seja exatamente aquilo que você não viu sentido, que não está deixando o seu tratamento ter resultado. Avalie o paciente como um todo, se você não tiver um efeito bom em três sessões de acupuntura, sendo uma sessão feita por semana, significa que o seu diagnóstico não está exato, você poderia dar mais de você para alcançar um resultado mais eficiente. Espero que vocês tenham compreendido e que a partir de hoje, não só para o emagrecimento, mas que você isole o paciente como um todo antes de só tratar aquilo que os livros fazem vocês decorar. Certo, pessoal? O sucesso é certo para quem fizer essa avaliação completa. Um beijo grande para vocês e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!